Música No sítio Janeiro, localizado no município de Pardinho, os produtores Antônio e Felipe, pai e filho, plantam literalmente de janeiro a janeiro. Há mais de 50 anos, no ramo da horticultura, onde o pai começou a lida na enxada, a família ganhou reforço da tecnologia para continuar a colheita das 140 dúzias diárias de folhosas diversas, na propriedade que emprega cerca de 16 pessoas na área de produção, beneficiamento e entregas. Com dificuldade de encontrar mão de obra especializada, Felipe foi buscar no outro lado do mundo, mais precisamente no Japão, uma plantadeira mecânica de hortaliças que tem otimizado o tempo e reduzido custos. A gente já vinha buscando tecnologia, melhorando, tentando melhorar o plantio com outras máquinas que eu já tive. E há um ano atrás, em junho do ano passado, na Ortitec, nós adquirimos essa máquina e desde então ela vem trabalhando. Eu não diria que ela desemprega, eu diria que ela te mantém no mesmo nível, sem perder quantidade e sem perder qualidade. Questionado sobre a equação das novas tecnologias versus fechamento de postos de trabalho, Felipe é categórico. As pessoas preferem a comodidade da área urbana, ninguém quer ficar no campo tomando sol, tomando chuva, nessas condições de intempéria e dificuldades que a gente vê aqui. Então, vindo tecnologia, a gente diria que a pessoa melhora o ânimo, melhora a vontade de vir para cá, de conseguir trabalhar no campo e a qualidade de trabalho, a qualidade de vida e a condição econômica. Após alguns meses de uso da máquina, Felipe detalha o processo de utilização e fala dos ganhos, apesar do custo alto da aquisição. O custo-benefício da máquina é relativo, porque toda nova tecnologia custa. Seja um celular de uma tecnologia nova, custa mais caro que uma tecnologia anterior. É uma tecnologia importada, uma tecnologia do Japão que essa máquina veio. Ela, então, custa? Custa um pouco de dinheiro? Custa. Ela se paga? Se paga. Com certeza vai se pagar. Para a gente, já, isso poderia dizer que está acontecendo bem. Acompanhando há muitos anos, tecnicamente, o trabalho no sítio, os profissionais da Casa da Agricultura reforçam a importância do investimento em tecnologia para a sobrevivência dos pequenos e médios produtores. O nosso trabalho como extensionista é exatamente esse, é trazer a tecnologia para eles, né? Então, sempre a gente está aqui levando eles para feiras, para palestras, para orientações, né? Então, sempre sai excursão para a Ortitec, para a Agrishow, levando eles para conhecer, porque aqui não vai chegar a tecnologia. Eles têm que ir buscar em algum lugar, né? Dando acesso a crédito, muitas vezes, com os programas do governo, para o trator, para o implemento. Isso facilita, né? A aquisição de equipamentos, implementos. Ajudando na hora da comercialização, que a gente vê que o pequeno agricultor, ele está aqui no campo plantando, ele não tem tempo para acessar novos mercados. Então, a gente ajuda, né? Principalmente nas políticas públicas do governo, né? Por exemplo, no PNAE, eles hoje participam, não só no município de Pardinho, como em Botucatu, vendendo para merenda escolar, né? E isso é muito importante, porque não adianta eles produzirem esse monte aqui, com qualidade e não ter para quem vender, né? Então, a gente tem que ajudá-los também nesse acesso ao mercado, né? Para continuar colhendo bons resultados, o produtor também investiu em tecnologia na área de beneficiamento, sonhando ainda com muitos janeiros de produção. Tem muita gente que fala assim, ah, o produtor rural está sempre descontente com a vida, sempre reclamando. Não, a gente está num ambiente muito adverso. Então, a gente sempre tem que estar mudando. Como tudo na natureza, a gente também tem que mudar. Então, a gente tem que sempre estar buscando tecnologia, sempre estar buscando variedade nova, buscando máquina nova, buscando informação para sempre estar melhorando, 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 para a gente continuar sobrevivendo nessa atividade. Eu acho que não é ser reclamão, é ser otimista, ser sempre inovador. É dois pontos de vista, né? Da mesma coisa. Eu acho que é mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Eu acho que é mais. Eu acho que é mais ou menos isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma